Mais um curso do programa Qualifica Macaúbas foi concluído com sucesso. Dessa vez foi finalizado o curso de mecânica de motos, realizado pela Prefeitura de Macaúbas através da Secretaria de Assistência Social, em parceria com o SENAI. Todos foram aprovados no curso, estamos aí com pessoas capacitadas já para o mercado de trabalho, então é gente que dá para subir o mercado de mecânica de motos na cidade e está de parabéns aqui à Prefeitura por esse incentivo que deu a esse pessoal que estava realmente precisando. Alguns já trabalhavam na área e estão capacitados para trabalhar hoje, graças a Deus, através desse curso. O curso proporcionou aos alunos elaborar planos de manutenção, realizar serviços em motocicletas, como substituição de peças, reparar e testar desempenho de componentes, considerando as novas padrões e os requisitos técnicos de qualidade. Esses cursos profissionalizantes não param por aqui. Posteriormente teremos o curso de...